Nesse vídeo eu vou testar os melhores mods de celular do Minecraft. Tem mods de carros, super-heróis, chefões, novas estruturas, móveis, jetpack e até de lobisomem. Nós vamos até mesmo capturar pokémons, tudo pelo Minecraft de celular. Qual mod será que é o melhor? E pra testar o primeiro mod, eu abri um mundo plano. É o mod de carros de Fórmula 1 no Minecraft. Tem de várias cores e modelos. Tem o vermelho, tem esse outro vermelho, tem o verde, tem o azul. E o amarelo, o laranja e dá pra dirigir cada um desses carros. Eles andam muito, muito rápido. Eu vou escolher esse vermelhão aqui. Se a gente clicar nele, olha, eu tô dentro do carro de Fórmula 1. 3, 2, 1, aqui, mira, aponta e vai, vai. Nossa, olha a velocidade disso aqui, anda muito rápido. Galera, o carro de Fórmula 1 é muito rápido. Agora, vira, 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 vira. Onde é que eu deixei os outros carros? E olha só, dá pra ver até o interior dele. O segundo mod é pra quem quer capturar pokémons no Minecraft. Funciona assim, eu vou construir aqui a minha base de capturar pokémons. Ela tem várias máquinas pra deixar os pokémons armazenados, pra conseguir pokébolas, pra trocar pokémons que a gente já tem, olha só. E aí, a gente pode ter também alguns treinadores, que nem esses aqui. Eu sei que em uma dessas máquinas... Oi, petzinho, eu consigo pokébolas. Será que é nessa aqui? Vamos ver, puxa. Eu acho que eu preciso de diamante pra usar essa máquina. Aqui, ó, se eu jogar diamante nela, pega meus diamantes, pega meus diamantes. Eu quero um pokémon em troca. Nossa, não funciona. Ó, essa aqui vai, é uma roletinha. É uma roletinha. E essa outra aqui é a Pokédex pra armazenar pokémons. E aqui eu posso fazer trocas de pokémons. Só que até agora eu não tenho nenhum. Pra ter pokémons, eu tenho que encontrar eles pelo mundo. Vamos ver se andando por aí a gente dá sorte de encontrar algum. Pra capturar um pokémon, eu preciso de uma pokébola. E eu já tô segurando uma na mão. E olha ali na minha frente, tem um pokémon, apareceu. Olha só, galera. Ele é muito real. Oi, pokémon. Eu vou tentar capturar ele. Eu preciso tentar capturar ele usando essa pokébola. Oi, apareceu outro. Já tinha um pokémon dentro da pokébola. Mas ele deve ser meu amiguinho, né? Oi, pokémon, tudo bem? É, pelo menos esse aí não me ataca. Vamos ver esse aqui. Oi, pokémon. E aí? Ai, ai, ele tá vindo me bater. Sai. Nossa, ele é muito forte. Ele tirou quase toda a minha vida. Corre, corre daqui, corre daqui. Eu acho que eu não soube usar minhas pokébolas direito. Pera, se eu olhar no inventário aqui, nossa, tem várias pokébolas de outros pokémons. Eu não preciso ficar procurando por aí. Que nem aqui na minha frente, eu achei esse aqui que eu não sei quem é. Mas eu posso jogar as pokébolas aqui e aparecem os pokémons. Nossa, esse aqui é mais fortão que aquele outro que apareceu ali. Tem aqui também o Bulbasauro. Oh, que bonitinho. É pequenininho o Bulbasauro. Tem o Charmander. Ha, muito bonitinho. Tá até foguinho aqui atrás. Tem também esses Zapdos. Que isso é um pokémon elétrico. E se eu colocar esse aqui que é o Pikachu? Nossa, veio. Veio o Pikachu. E agora eu tenho um monte de pokémons me seguindo. Se tivesse, sei lá, saqueadores querendo me atacar, eu acho que os pokémons me protegem. Vá pra escola usando os cadernos Atos. Acesse lojadoatos.com e garanta já o seu caderno Atos. Eu vou mudar pro modo sobrevivência. Oh, saqueador. Você quer me atacar? Vem cá. Vem cá, meus pokémons vão me proteger. Vai. Bate nele. Bate nele, pokémons. Acaba com ele. Toma. Toma. Toma, mataram. E agora eu tenho um exército de pokémons pra me defender. Mas eu não preciso mais de pokémons pra me defender porque agora eu virei o Homem-Aranha. Olha só, acabei de colocar a roupa de Homem-Aranha. E agora, além de tá muito rápido, eu tenho também alguns itens de Homem-Aranha. Que nem o porquinho do Homem-Aranha, o Homem-Aranha pequenininho. E essa máquina aqui, que nossa, é uma máquina das roupas do Homem-Aranha. Olha só em cima da mesa. É bem parecida com a minha roupa. Tem até um picolé do Homem-Aranha que eu posso comer. E a torta do Homem-Aranha. Também posso comer essa torta. Mas o que eu quero mesmo é fazer minha base de Homem-Aranha. Tem vários itens aqui pra fazer minha base. Que nem essa super bancada. Ai, ai, um simbionte. Olha aqui, um simbionte. E a qualquer momento, os inimigos vão vir. Como esse robô caçador. Tem esse Kraven. Tem o prisioneiro. O chocante. Essa Stacy. E até o Kraven com uma besta. Todos esses são meus inimigos. Que nem esses caras aqui. Olha só. Olha só o que é isso. Um Goblin. Um Goblin voador. E em cima de um bicho. E aqui tem drones caçadores. Tem o lagarto. E tem até esse outro cara aqui. Que é o Rob Goblin. O legal é que como Homem-Aranha, eu tenho várias habilidades. Que nem aqui. Imagina que tem uma parede. Eu consigo chegar e escalar essa parede. E eu consigo até sair por aí espalhando teias por todos os lados. Pra prender meus inimigos. Vai. Prende todos eles com teias. Todos eles com teias. É muito bom ser o Homem-Aranha. Mas se você não tivesse super poderes de Homem-Aranha. Que nem eu. E quisesse voar no Minecraft. Tem um mod de celular que adiciona o jetpack. Tem vários jetpacks aqui. E eu acho que isso aqui são as diferentes cores deles. Eu vou pegar um vermelho. E tentar colocar ele. Ai. Apareceu. Apareceu um suporte de armaduras com jetpack vermelho. Deixa eu mudar pro modo sobrevivência. Vou quebrar esse suporte de armaduras. Vou tentar pegar. Peguei. Peguei. Nossa. Acabei de equipar o jetpack. E agora eu consigo voar. Olha só. Eu tô voando pelo Minecraft com o meu jetpack vermelho. Olha só. E até quando eu viro tem uma animação bem legal. Pera. Manobra. Manobra. Eu vou tentar ir por baixo dessa árvore. Não deu. Não deu. Não deu. Freia. 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 Agora eu vou por baixo dessa árvore aqui. Ai. 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 Eu desci do jetpack. Calma. Vamos tentar de novo. Vamos tentar mais uma vez. Só que o meu jetpack só tá com 92% de gasolina. Pra descer a gente tem que olhar pra baixo. Pra subir tem que olhar pra cima. Nossa. Isso aqui é muito bom. Olha. Eu vou dar um rasante. Eu vou dar um rasante na água. Acelera. Acelera. Mira na água que eu vou dar um rasante. Agora. Levanta. Ai. Ai. Afundei. Afundei. Não. Quebrou meu jetpack. Quebrou meu jetpack vermelho. Mas eu ainda consigo ter um jetpack de qualquer cor. Como por exemplo. Um jetpack rosa. Olha só. Tem até um jetpack rosa. Nossa. Isso aqui é muito bom. Lá vai. Lá vai jetpack rosa. Voa. Voa. E com isso eu consigo voar sem ter os poderes de Homem-Aranha que eu não tenho mais. Só que tem um problema. Ficou noite de lua cheia. E os lobisomens estão soltos por aí. Olha só esse villager aqui. Ele tá suspeito. Tá saindo umas partículas dele e uma fumaça. Uuuuh. E ele se transformou em lobisomem. Eu não posso deixar esse lobisomem me morder. Porque se ele me morder, galera, na próxima noite de lua cheia, eu também vou virar um lobisomem. Então sai. Sai seu lobisomem ruim. Ai. Ai, ai, ai. Ai. Ele entra em outro formato. Nossa, ele me matou. Ele me mordeu. E eu não tô me sentindo bem. A qualquer momento eu vou virar um lobisomem. Olha meus olhos. Eles tão ficando amarelados. E quando eu virar lobisomem, eu vou atacar esses caras aqui. Os goblins. Eles são anti-lobisomens. Olha só. Eu vou colocar até um villager lobisomem aqui na frente. E eles vão atacar ele. Antes dele se transformar. Não. Ele se transformou. E agora? Quem vencerá essa batalha? Goblins versus lobisomem. O lobisomem só foi embora e nem se importou com os goblins. Tudo bem. Tem esse aqui também. Que isso? Que isso? É um ovinho? É um ovinho? Vamos ver o que acontece se eu bater no ovinho. Eu vou testar aí pro modo sobrevivência. Vai. Vou atacar esse ovinho. Ataquei. Não aconteceu nada? É sério isso? É só um ovinho que fica assim? Mas o que é essa outra coisa aqui? Ai. Ai. É um lobisomem de asas. Que isso? Eu nunca vi um lobisomem dragão. Sai daqui. Sai daqui lobisomem dragão. Nossa. Que bicho legal. Olha só. É um lobisomem que voa mesmo. Ai. Mas eu continuo infectado pelo lobisomem. A qualquer momento eu vou me transformar. Só que do nada o céu virou flores. Isso porque eu instalei o mod do Bob Esponja de celular. E o Plankton. O nosso maior inimigo. Olha o tamanhinho dele. Quer roubar toda a receita secreta de hambúrguer de siri. Do siriqueijo. Tem também aqui o Patrick. O que é isso? O Patrick tá atacando o seu siriqueijo. Calma. Calma. Não ataca ele. Calma. Tem esse outro aqui que é o Larry. O Larry é a lagosta. Só que ele tá sendo atacado também. E tem esse outro negócio aqui. Que é um balão. Que isso é o balão. Eu acho que eu tô na fenda do biquíni mesmo. Olha esse balão voa. Voa, balão, voa. É só olhar pra cima que o balão sai voando. Nossa, que legal. Pera. Eu quero ver. Quem é que é o Bob Esponja aqui? Se a gente enrolar no inventário pra baixo. Dá pra encontrar todos os personagens do Bob Esponja. E tem vários tipos de Bob Esponja aqui. Tem o Bob Esponja. Salva vidas. Que isso? Ele tá de cuequinha. Tem o outro Bob Esponja com as calças diferentes. Tem o Bob Esponja calça quadrada. E o Bob Esponja que tá trabalhando. Com o chapeuzinho. Eu quero ver se eu acho o Lula Molusco. Então tem esse outro aqui que é o do holandês voador. Que isso? Ele tá atacando todo mundo. Tem o Gary. Ah, o Gary é o mascote do Bob Esponja. É aquele caramujo. Sei lá o que que é isso. Ai, não. Não, não, não. O holandês voador tá atacando ele. Tadinho dele. Tá, o Patrick que eu já tinha mostrado. Que isso? Que isso? Isso aqui não é o Lula Molusco. E esse? É um computadorzinho. E aqui tem... Achei. Achei. Achei o Lula Molusco. Aqui tá ele. Oh, Lula Molusco. Volta aqui. Ela precisa de ar pra respirar. Porque ela é um outro animal que não é um peixe. Então vamos dar pra Sandy aqui, ó. Um hambúrguer de siri. Um delicioso hambúrguer de siri. E também umas batatas fritas de algas. Esse é o mod do Bob Esponja pra celular. Agora imagina que tem um exército de zumbis indo me atacar. Quer dizer, eles tão pegando fogo. O zumbi não foi um bom exemplo. Mas imagina que tivesse de noite e eles tivessem vindo em mim. Eu instalei um mod de celular que é do Homem de Ferro. E eu posso usar essa super armadura. Olha só isso. Apareceu o Homem de Ferro aqui. E agora a gente pode se transformar nele. Eu só não sei como. Galera, ele é muito poderoso. Nossa, nossa. Eu acho que não dá pra se transformar nesse aqui. Ele vai só sair atacando os zumbis. Lá vai ele. Lá vai ele. Ele vai atacar todos eles. E o legal é que eu tenho poder que nem ele. Olha só. Dá pra lançar mísseis. Assim, ó. Lança míssel. Lança míssel nos zumbis. Toma ataque. Nossa, nossa. Eu acertei eles com o míssel do Homem de Ferro. E tem também outros ataques do Homem de Ferro. Como, por exemplo. Galera, ele usou um laser. Deixa eu mostrar pra vocês. Ai, o que aconteceu? O que aconteceu? Por que ele sumiu? Eu vou tentar colocar outro. Aí, coloquei outro. Nossa, apareceu de novo. Vamos aqui, ó. Vou colocar vários zumbis pra vocês verem o poder do laser dele. Vai, Homem de Ferro. Vai. Esse aqui. Esse aqui é o que eu posso vestir. Esse eu posso vestir. E aí eu posso controlar o Homem de Ferro. Olha só pra mim. Eu tô no controle. E agora que eu tô no controle, eu vou atacar todos esses zumbis. Toma. Toma, zumbi. Aqui, ó. Vou fazer um ataque também. Nossa, dá pra bater. Dá pra usar essa armadura pra bater neles assim. E outra coisa que eu tenho aqui também é um ataque laser. Como é que usa? Como é que eu uso o laser? Tchum, laser. Toma laser. Toma laser, zumbis. Toma laser. É, eu acho que não sobrou muita coisa dos zumbis. Eu tô tirando laser pra tudo que é lado. E esse é o Homem de Ferro mais forte do Minecraft. Que dá pra instalar no celular. Olha o meu jeitinho de andar meio diferente. Vocês estão percebendo isso? É porque eu adicionei um mod que coloca estruturas e novas criaturas do Minecraft. E mecânicas diferentes. Eu quero ver se eu encontro por aí uma dessas estruturas diferentes. Lá, lá. Vocês estão vendo umas torres? Pera, vamos chegar perto dessa da vila primeiro. Que isso? É uma torrezinha perto da vila. O que será que tem nessa torrezinha? Vamos entrar nela e descobrir. Será que ela tem um andar subterrâneo? Vai, vai descendo. Vai descendo. Vou quebrar tudo mesmo pra descer. E olha aqui. Tem vários trigos. Nossa, embaixo dos trigos tem mais coisas ainda. Uou, que isso? Será que era pra ter um monstro aqui? E lá pra baixo não tem mais nada. É só essa parte mesmo. Mas nessa torre deve normalmente aparecer um monstro que não apareceu. Vamos ver se eu olhar aqui no meu inventário que monstros tem. Galera, tem muito monstro diferente aqui. Eu vou pegar uns pra gente testar. Peguei o aleatório e vamos ver. O primeiro é o Magikarp. Ah, é um peixinho. Parece um pokémon. Tem esse outro, que é o Tron. O Troll de sangue. Tem esse que é... Ah, um Enderman. Um Enderman diferente. Tem esse... Uou, uou, o que que é isso? Que isso? Ele ataca os outros bichos. E tem esse dali que é o peixinho também. Tem... Ah, e um dragão. Um dragão de gelo. E aqui, umas piranhas. Que piranha dá medo. Nossa, mas tem muito mob doido. Eu vou pegar mais. Eu vou pegar mais que eu quero ver mais criaturas. Vamos testar essas outras aqui. Mais peixe. Que isso? Que isso? São os Trolls. Eles atacam tudo. Eles estão atacando até a vaca. Tem esse outro. Nossa, é o Super Guerreiro. É o Super Guerreiro. Olha só. Vai ser aqueles bichos ali contra o Super Guerreiro. Quem será que vai vencer essa batalha? Nossa, o Super Guerreiro dá muito dano. Ele acabou com os bichos muito rápido. Eu posso até botar mais, que eles não têm nem chance. Contra o Super Guerreiro. Tem esse aqui, que é uma aberração. Tem esse outro, que é um peixinho. Mais um peixinho. E aqui, um rei. Mas aqui na frente, tem outra estrutura diferente. O que é isso? É uma torrezinha. Nossa, começam a aparecer muitas estruturas diferentes. Isso que é o legal desse mod. É muita coisa para explorar. Olha os saqueadores. Apareceram os saqueadores. Tem também uma casinha diferente. É uma casinha abandonada. O que será que tem dentro dessa casa? Elite Dark Spider apareceu lá em cima. Que aranha é essa? Aqui, tá aqui, tá aqui a aranha. Eu acho que essa aranha é uma aranha diferente. Ai, tem mais. Tem mais dessas aranhas. Nossa, que aranha do mal. E aqui, por que tem TNT? Por que tem TNT junto com as aranhas? Mas essas aranhas parecem ser do mal. E eu quero ver o que eram aquelas torrezinhas que eu tava vendo de longe. Elas estavam pra lá. Ali, ali, encontrei. Ali, encontrei uma das torres. Tem duas torres, uma do lado da outra. Isso aqui parece ser uma torre de batalha. E em cada nível, ela vai ter monstros diferentes. Tem zumbis, aí tem esqueletos, aí tem aranhas. E a cada nível, a gente ganha recompensas. Tem baús de recompensas. Pra cada nível que a gente der outra. Quanto mais a gente sobe na torre, melhores são as recompensas. Tipo aqui em cima. Nossa, olha só. Tem até capacete de diamante. E se a gente chegar no último nível. Que isso? Era pra ter um bicho aqui? Não tem. Mas talvez o bicho que era pra ter aqui é um guardião. Ou talvez um Ruined Guardian. Que isso? É um bicho com chifres na boca. Parece um elefante. E tem esse outro aqui. Ai, o Warden. Esse mod adiciona várias coisas pra gente explorar no Minecraft. E olha o que eu tenho na mão agora. Um Hugwug. Sim, dá pra colocar um Hugwug aqui. E olha só ele. Pera, eu vou mudar pro modo sobrevivência pra ver se ele me ataca. Oi, o Hug. Hug. Que isso? Que isso? Eu venci o Hugwug em um ataque. Tem outros amigos dele aqui também. Tem esse que é o Candy Cat. Tem aqui esse Missy. Que isso? Você tá sem textura. Ai, me matou ainda sem textura. Eu acho que era aquele Hug que tava quebrado. Porque tem aqui a Florzinha, a Daisy. Tem esse Brom. Tem... Nossa, olha só. Vocês sabem qual personagem é esse? Se vocês sabem, digam aí nos comentários. Tem o Cat B. Parece uma abelha. Tem o Bunzo. Nossa, olha só. O Propon... Ai, o que é isso? Ele tá atacando todo mundo. Tem esse botzinho aqui. Tem o Cat Nap. Cat Nap sentadinho. E tem também a galinha que tá sem textura. Não, esses bichos sem textura são do mal. E tem esse aqui também que tá atacando todo mundo. Esse mod é pra quem quer construir e colocar móveis na casa no Minecraft. É esse mod aqui que adiciona vários blocos. De cozinha, de cadeiras, de jardim. Tem até uns assustadores. Olha só. Tem esses armários aqui de cozinha. Tem cadeiras. Tem uma mangueirinha de colocar no jardim. Aqui umas abóboras de Halloween. Tem também uma mão saindo do meio da terra. Que isso? Que coisa assustadora. Tem uma privada. Pra quem quer fazer banheiro? Pera. Tem uma vila ali atrás. Eu quero ir na vila. Eu vou colocar essa privada na vila. Pode ser que nessa casinha... Vamos colocar a privada. Vamos colocar também o papel higiênico do lado. E agora, ô villager, você pode usar esse papel higiênico aqui. Pronto. Essa casa já tem privada. Dá pra colocar também um banquinho do bar. E até computadores. O legal desse mod é que ele tem até uma estátua com a minha skin. Olha só eu aqui. Tem também cadeirinhas de praia. Baldes. Tem casinha de cachorro. Tabuleiro de xadrez. Videogames. Tem microfone pro computador. E até computadores. Tem também a cadeira gamer. Tem uma câmera pra gravar os vídeos. E olha só. Uma coisa que eles colocaram nesse mod também foi carro. Tem esse Mustang e esse Mustang vermelho. Vamos lá. Qual vocês querem que eu pegue? O cinza ou o vermelho? Comenta aí. Comenta aí qual dos dois carros vocês preferem. Mas eu prefiro o vermelho. Eu vou pegar o vermelho aqui. Vamos ligar ele e vamos andar. Nossa, olha só. Ele é muito bom. E ele tem até faróis. Olha ali as luzinhas dele ali na frente. Esse carro é muito rápido. Ele é muito bom. Vocês também podem botar esse carro e esses móveis. Ai, eu caí na água. No Minecraft de celular. Sabe outra coisa que dá pra colocar no Minecraft de celular? É só vir aqui no Marketplace do Minecraft. E escrever Atos. E vocês vão encontrar o meu pacote de skins. Vocês podem colocar ele no Minecraft de vocês. E vai ter várias skins diferentes. Vai ter Atos Apavorado, Atos Cozinheiro, Atos Doido, Atos Mulher, Atos Ciborgue, Atos Esqueleto, Prisioneiro, Atos Reverso, Rei. Tem até o Atos do Brasil. E o Atos de TNT que é explosivo. E o último mod que eu vou mostrar pra vocês é de bosses. É de criaturas de chefões pra gente enfrentar. Ele adiciona várias criaturas. Uma mais assustadora que a outra. Vamos testar algumas que tem aqui. A primeira é essa torre. Que isso é uma torre com vários olhos. E que fica atacando todo mundo ao redor. E olha só o bocão dela. E aqui dois olhos estranhos. Tem também esse golem da neve Minion. Esses aqui menores, eles são só ajudantes dos bosses. Tem esse aqui que é o Ashuker, amiguinho. Tem o Herobrine, que é isso. Tem aqui algumas folhas. Que isso, é uma folha com braços que se mexe. Tem o Enderman assustador. É essa torreta e o esqueleto Minion. Mas isso são só algumas criaturas. Porque tem várias outras aqui. Vamos testar elas. Eu peguei várias, ó. Tem esse aqui que é isso. Que isso é um bicho grandão. É o Wither Fog. Tem também esses esqueletos aqui. Que eles são meio fantasmas. São vários fantasmas. Que pegam fogo de dia. Tem essa bruxinha aqui. E tem o Ghast bebê. Ele parece um Ghast normal, mas é bebê. Deve ter um muito maior por aí. Que isso? Isso é uma Shulker. É uma Shulker voadora. Nossa, olha o tamanho dessa coisa. E outra que tem aqui é um Wither. Um Wither, o verdadeiro Wither. Nossa, olha o tamanho disso. Pra vocês terem ideia, eu vou sumonar um Wither normal aqui. E olha a diferença de tamanho. O verdadeiro Wither é muito, muito maior. Tem outro também que é o Ghast. Só que é a mamãe Ghast. Nossa. Olha só. É um Ghast cheio de outros Ghasts menorzinhos em cima. Que isso? E ele fica criando vários Ghasts. Galera, isso é assustador. Vá pra escola usando os cadernos Atos. Acesse lojadoatos.com e garanta já o seu caderno Atos. Vamos ver esse outro aqui. Nossa, é um Rei Magma. É um Magma King. E aqui tem também o Golem da Neve. Mas ele tá tomando dano de magma. Porque o fogo é muito mais forte. E esses foram os mods de celular do Minecraft. Deixa o like e se inscreva no canal. Fui.